Salve galerinha do canal, não tá Piscation, mas tá Gravations É Tamo aqui ó, de Rornetão, vai chegando Pra quem não sabe, eu tinha uma XJ muito, anos atrás né, 2015, 16 Depois comprei umas Redera, 750 E aí, vendi as Red E agora estamos de Rornetão Vai chegando E pra você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal Inscreva-se, deixa o like, favorita o vídeo, compartilha nas redes sociais Vamos ajudar o canal do Bruce a bombar, valeu? Conto com todos vocês aí, obrigado pelos likes, pelas divulgações Por tudo, vocês são chave demais Comenta aí como é que tá o áudio, o vídeo, o ângulo Se quer mais alto, mais baixo, se tá bom, se não tá, acho que tá legal aqui Acho que tá bacana, viu? E é isso aí Pra quem quer me seguir uma rede social, meu Instagram Tá na descrição do vídeo, o link direto Acessa aí Arroba Lucas e Las Bruce É, vamos fortalecer geral Beleza? Vamos ajudar aí Compartilhar, divulgar E é nozes Eu tô com retrovisor, tô viajando, olhando pra trás aqui O costume das Redera, a gente andava com retrovisor batido Não esqueça, comenta aí acessórios pra colocar na Runeteira Beleza? E a gente fazer, deixar ela daquele jeitão É Top chave, Murilo, meu parceiro Quem quiser acessório aí pra motoca Peça Arroba Performance Murilo Ou Murilo Performance Segue lá o Instagram Beleza? Qualquer acessório pra sua motoca aí Fortaleza geral Quem quer fazer pintura em sua moto Moto, carro Qualquer coisa que trabalhe com Possa mergulhar em água pra fazer a pintura Hidrográfica Ou pintura convencional mesmo Estilizada Qualquer pintura, tio Acesse aí Arroba Clique.art É Underline Parceiro Lata Císio Tem na descrição do vídeo aí Vou tentar deixar As parcerias, tá? Pra vocês aí Beleza? E é isso aí Radizations Oitentinha por hora Vamos aguentar aqui E vamos que vamos Vambora Pra curvar o motoca é boa, viu? Só que eu tô pegando a manhã ainda O pneu tá um pouco novo Então eu tô indo na manhãzinha Daquele jeitão Vamos agilizar E é isso aí Vamos que vamos Só tô usando o freio dianteiro Vale ressaltar isso aí O freio traseiro tá no osso A A pastilha de freio Tá no osso Tá já marcando o disco E a gente vai trocar Vai comprar outra pastilha Certo? Vou ver se vai precisar Comprar a dianteira também Tô lavando a moto Na oficina agora Deixa eu coçar Essa nariga aqui Que tá Me incomodando Vamos que vamos Sinalizar sempre Freiozinho da na dianteira É bom, tio Pega daquele jeito Curvinha Essa curvinha é boa, viu? Deixa nós tá com mais prática Mas a motoquinha tá filé Dá um salve pro parceiro Danilo Ex-dono da Roneteira aí Vai ficar com saudade dela, hein? Vou dar um trato nela Que ela fica daquele jeito Você tá jogando esse carro aqui? É sério? Você tá fazendo isso? Deixa eu passar os radazations aqui Deixa eu ir pelo meio aqui Porque tá Jogando muita pedrinha Tá muito suja Essa paralela Lá vamos embora Passou os radazations Agora é daquele jeito Comenta aí se o áudio O vídeo tá bom Beleza? E é isso aí Tamo junto Vai chegando Tamo aqui, vamo Tá ligado? Só tô com freio dianteiro Também não queremos tomar multa Nem tomar chuva A meninazinha na motoquinha dela Daquele jeito Vai chegando Tamo junto Não tá fiscais Mas tá gravation Radazations 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 Eu tô pegando a manhã da perna De colocar aqui ainda Pra não arranhar e tal Eu tenho medo de queimar XJ Quando apoiava a perna Num lugar aqui Queimava Era barril A Rona tinha Não tem não A Rona tinha de boa Você coloca o pé aqui Fica suavão A coxa na verdade Né? Digamos assim O quadríceps Porção Arteral Tamo junto Quanto tempo de vídeo? 5 minutinhos É isso aí Vai chegar Rapidinho Ó tio Vamos por cá Esse carrinho Tá querendo jogar Já não vou por aqui Tá vendo? Eu vou por cá Tá sinalizando Aí vai sinalizar Não é nada, né? Mas a motoca Tá muito silenciosa Porque não tá com escapamento Não tá berrando nada Isso é barril Porque o motorista Não ouve você vindo, né? Digamos assim Não vê não Porque não é ver É ouvir Aí depois que vê Mas é isso mesmo Comenta aí Que escapamento Eu posso Devo colocar Na roneteira O que é que vocês acham aí? Vocês preferem com roneteira Ronetã Hornet Tem pra gosto aí Pra escolher E aqui é daquele jeito Tio Pintar dois caras Na CG aqui Tio Dois caras na moto Suspeitíssimo Nós tem que dar Relar a mão Aqui no acelerador Não pode vacilar não Deixa eu passar aqui na manhã Que eu acho que tem radar aqui Colocaram Colocaram não Ficar esperto Tio Queremos tomar multa não Eu não passei a motoca Ainda pro nome Então tem que ter Ir na manhã, né? Pra não chegar a multa Tem que assinar pelo Ex-dono Danilo É Fica tranquilo Danilo Suavidade total aí Aí Dois caras na moto Nós parte a milhão Não quer nem saber Tio Nós parte a milhão Não quer nem saber De onde veio Pra onde vai É não ficar moscando Agora quando chega Aqui no Radarization, né? Eu tava pensando Em colocar aquela Placa retrátil Não sei se eu coloco Porque também Quando chove É a meleira da zorra Quando não tem a O suporte de placa original Mas enfim O que é que eu vou fazer? Decidirei ainda Tamo que vamo CGzão não para mais aqui não Vocês vão no trânsito Pra galera que deve Tá achando que Eu não tô acelerando A motoca É porque não fiz revisão Ainda, né? Então não vou forçar Na viagem que eu fui Buscar ela Cheguei a botar 190 Só pra dar um Esquente nela Pra ver como é que ela Reagia Você vai e volta, tio Mas tá suave, viu? Então a gente vai Acelerar aos poucos aí Beleza? Oitentinha Esse aqui tem que Ficar ligado já Vamos que vamo É isso aí galerinha Fechou o vídeo por aqui Valeu Tamo junto É nosso Obrigado pelo fortalecimento De hoje de sempre Vocês são chavidade total Valeu? Fica por aqui Fica o vídeo pra vocês aí Deixa o comentário Favorita Compartilha Divulga Meu Instagram Tá na descrição Do vídeo Link direto Acessa aí Arroba Lucas e Lasbrus E Fortalece Geral E vem com nós Que nós é daquele jeito, tio Um beijo Pra vinhos do Camargo Mais uma vez Até na frente Nós no vácuo sempre Valeu É nosso Estou indo nessa Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Deixa o like Favorita Compartilha Divulga E é isso aí Valeu Fui É nosso E tchau